Eu vou enxergar todos os processos, né, como uma caixinha, e esse processo, ele vai ter entradas, que são X, que eu vou chamar de X, né, e vai ter a minha saída, que eu vou chamar de Y, tá? E aqui tem uma pergunta, né, onde devo concentrar meus esforços? Nas férias dele de final de ano, ele criou uma linguagem, enfim, chamou essa linguagem de Python, né, e aí muita gente acha que esse nome Python, né, advém da serpente, né, da cobra lá, da piton, mas na verdade não, na verdade ele se baseou no nome, né, de um grupo humorístico britânico chamado Montipi. Python, tá?